E de olho na necessidade de reduzir os impactos do novo coronavírus na economia, o Conselho Monetário Nacional decidiu facilitar a renegociação de dívidas de empresas e de pessoas físicas. O Banco Central também vai aumentar a capacidade de utilização de capital de bancos para que eles tenham melhores condições de renegociar e de manter o fluxo de concessão de crédito. As duas decisões foram tomadas em reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional. A primeira facilita a renegociação de operações de créditos de empresas e de famílias. A segunda medida aumenta a capacidade de utilização de capital dos bancos para que estes tenham melhores condições para realizar as eventuais renegociações e manter o fluxo de concessão de crédito. De acordo com o Banco Central, as duas ações são proativas e vão facilitar a atuação do sistema financeiro nacional diante dos possíveis efeitos do Covid-19 na economia brasileira. Na prática, elas representam maior liquidez, que significa mais crédito no mercado. Outras decisões que devem ser anunciadas se referem, por exemplo, aos empréstimos consignados, aqueles descontados diretamente na folha de pagamento, com prazo de até 72 meses para pagamento. Os juros, que hoje estão em torno de 2,08%, serão reduzidos e também será ampliada a margem para os consumidores, que atualmente é de 35% da renda líquida mensal. São três medidas do consignado. Redução do teto dos juros, ampliação do prazo, que é via resolução do Conselho Nacional de Previdência. A outra é um projeto de lei para ampliar a margem que já está sendo negociado com o Congresso Nacional.